Música Manhã dessa quinta-feira aqui na cidade de Bacabal e a nossa equipe da TV Difusora está aqui na Avenida do Sopão Mais precisamente aqui já do lado do residencial Novo Horizonte A gente acompanha aqui um acidente envolvendo dois mototaxistas e a passageira, uma mulher identificada como Lídia Maria acabou ficando ferida A equipe do SAMU já foi acionada para atender essa ocorrência desse acidente A polícia militar já se encontra também aqui no local A informação que a Lídia Maria, melhor dizendo, ela estava saindo aqui de sua residência Essa residência aqui, vermelha, que você acompanha nas imagens Na garupa do mototaxista No momento que o mototaxi foi entrar aqui para a direita O outro que vinha acabou colidindo aí na parte da frente da motocicleta E a mesma caindo no chão acabou tendo escoriações pelo corpo Graças a Deus não teve nenhuma fratura exposta Mas a questão mesmo da escoriação e também da pancada na cabeça Que acabou batendo a cabeça aí no chão A equipe do SAMU, como eu falei, já foi acionada para atender a sua ocorrência A polícia militar também colhendo informações aqui com os mototaxistas Que se envolveram nesse acidente E tudo isso sendo acompanhado pela equipe da TV Difusora Já na manhã dessa quinta-feira aqui na Avenida do Sopão E nesse exato momento a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O SAMU acaba de chegar aqui na ocorrência O local do acidente aqui na Avenida do Sopão Para atender aí a Lígia Maria Essa moça que se encontra no chão após se envolver nesse acidente Na manhã dessa quinta-feira Vai ser prestado agora os primeiros socorros A Lígia, a equipe do SAMU acabando de chegar aqui no local E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora A gente vai andando aqui, vamos acompanhar toda essa situação Aqui os mototaxistas envolvidos Também aqui prestaram socorro Entraram em contato também com a equipe da Polícia Militar E agora a Lígia vai ser atendida E em seguida encaminhada para o hospital Tchau